A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me acompanho, Adriano, é um prazer, é tudo bom, eu sou a Pai do Céu, eu sou uma pessoa minha, eu conheci agora pessoalmente e emocionante, sou uma pessoa, né meu amor, muito humilde, uma pessoa aqui, eu continuo com a gente, hoje aqui eu vi o Adriano, para eu encontrar esse filho meu há muitos anos, obrigado, obrigado, vou viajar com vocês, valeu galera, vamos adicionar para o vídeo lá, valeu, Conte o Adriano aí, viu, dá uma foto, espera aí no canal aí que ó, gente boa viu, humilde, humilde, humilde puna, valeu, valeu, galera, tá de saída já, mais um inscrito aqui ó, mais um inscrito do canal, ei, como é que foi aí que você me encontrou agora? A prova eu fiz de boa tiramos. Só na cabeça pra mim achar esse homem. Aqui, o patrônio, aqui. E a pessoa carcheira aqui. E o carro barado aqui, ó. O carro barado, encostei aqui pra tirar uma fotozinha aqui, tranquilo. Ô, graças a Deus. Ah, eu não é feliz pessoalmente, viu? Ah, viu? E o seu nome? Bahia. Bahia. Pessoalmente, então, é diferente. É diferente. E parece que tá lá na sua garagem. Eita, rapaz. Ó, a ponta tá ali de cima o carro, cara. Ui, foi muito cansado. Não tem nem empregado. Não dá pra conhecer o carro. Só no galteiro. Só tem ele. E aí, rapaz. Valeu, viu? Deus abençoe mesmo, viu? Um abração a galera aí do Maranhão. Já. Tá vendo só o de dentro do mundo. Valeu, viu? Eu também. Valeu mesmo, viu? Deus abençoe a todos aí que vêm acompanhando, galera. Isso é muito gratificante, galera. Conta pra mim, eu sinto como pra vocês também, né? Eu tô lá, tô aqui toda a minha televisãozão. Espera, ó. E agora você vai ver lá na televisãozão. Eu vou chamar a mulher ainda. É. Eu tô louco. Aí. Eu tô louco quando você dá a tampa. Eu quero a movie de saga. Tá ótimo, viu? Isso é legal, galera. Obrigado, né? Viu? Deus abençoe, viu, galera? Obrigado a você. Boa noite. Tamo aí. Fica com Deus. Valeu, galera. Bora, galera. Bora, galera. Vai dar certo. Vai dar certo. Vou tomar um cafezinho na casa de galego da irmã dele ali, ó. Bora lá, bora lá, galera. Brumado. Brumado Bahia, rapaziada. Quem é de Brumado Bahia aí, bota aí nos comentários aí. Eu sou de Brumado. Vai passando aqui no galego de novo, galera. E aí, galego. É isso aí. É show. Foi demais, né? Vinha pra tomar um cafezinho aqui na irmã dele, rapaziada. Galego tá carregado de água. Botou coroipião. É, ficou zero. Ficou zero. Aí, ó. E agora bota esse lá pra Guanambi. Beleza, galera? É isso aí. Vou Janambi. Vou e aí, ó. Ah, ó! Amém. Amém. Ladies and Germans, sejam bem-vindos, galera. Só problemas, só problemas. Cadê a benção? Vamos lá. Vai acabar. Não é não, galera? Avisei, Kevin. Falei pro homem. Vou chegar amanhã, tô aí pra fazer a entrega. Ó, amanhã tô aí. Ó. Ó. Só ir naquela sede ali, ó. Passei naquela sede ali perguntar. Vocês têm... Tem wi-fi pra... Ligar pro homem de novo. Pega o telefone aqui. Pega o telefone aqui. Vou pegar o outro celular aqui. Tchau. 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 Ninguém, velho. Ó. Ninguém. Rapaz. Tchau. As ombras ficou bom. Vou tomar uma água aqui. Aí avisa, aí avisa falando que vai vim, não acho ninguém, sinal de internet zera, eu cheguei naquela fazenda ali, rapaz? Parece que ele ia para o conhecido dele, se tiver alguém ali né galera, parece que não tem ninguém ainda mais, ali também não tem ninguém galera, não tem ninguém, sentindo uma senhora parecida, tudo fechado. Tem wi-fi mas tem senha, aí também ficou difícil, só que ali em cima ali, ele pegou um sinalzinho da vívida para me mandar mensagem para o homem. Ele falou meu amigo, cadê a porteira? Rapaz, ele falou, avisei que a hora que você estiver indo é para você avisar que eu mando o peão lá abrir a porteira. Ele falou para mim, que o funcionário dele ia para a cidade, que logo estava de volta. o homem falou que era para mim avisar a hora que eu fosse para a fazenda. Eu só falei para ele, hoje eu estou indo para a fazenda, na parte do almoço. eu estou indo para a fazenda. Não precisa mais nada né galera. Já sabe que eu estou indo então, era só deixar aberta. Olha as montanhas, sol de 50 graus. Agora vai. Agora vamos, está indo Jesus, fazer a terceira entrega e última graças a Deus galera. dá uma olhada nessa paisagem galera, que coisa linda. A terceira já foi, agora é a última galera. A última entrega, sentido Sebastião Laranjeira, Guadambi, sentido Palmas, Palmas, sentido Sebastião. Ligando para o homem, o homem não atende. Ele está meio, o modelo está meio coisado, mas vamos ver. O que é que vai chegar? Hoje não é certo chegar, galera. Não é certo. Vai dar certo. Falou para me perguntar como é esse guilarejo. Vamos perguntar aqui galera. Para parar, Senhor Deus do Cristo Essa pedra Não pode estar aqui Perguntar aqui, né, galera Perguntar aqui, disse que aqui é o pé da seia Achei a fazenda do homem As 15 vezes que eu perguntei Achei Graças a Deus, galera Última entrega Tudo bem se eu não sei Se eu vou conseguir Viva Se é pra sonhar, sonha E não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho Isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero Ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas pra um desafio Não se quer Eu que decidi trilhar o meu caminho Eu que decidi trilhar o meu caminho Refiz Não é a toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas Nem sempre é fácil O caminho é difícil Não importa onde vá E como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja Ele está lá Posso ser imaturo Uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo Um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são pros fracos Lute por você Faz parte da vida Um dia estar no chão É igual quando você nasce E você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar Não sigo errado Almejando fazer o certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Eu sei De uma coisa eu sei Tentei O quanto eu tentei Mas falei Mas sempre tive Deus comigo Bati no meu...